Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Amanhã, dia 1º de março, a Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Ana Gabriela Salles tem mais detalhes. Ana? Jaime, já está disponível desde a semana passada o programa para que o contribuinte faça o download e preencha já as informações da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Então, basta entrar lá, baixar esse programa no www.receita.fazenda.gov.br e deixar tudo pronto para apenas começar a enviar amanhã, dia 1º de março, a declaração, quando começa o prazo. Esse prazo vai até o dia 29 de abril. A expectativa da Receita Federal é que 27 milhões e meio de contribuintes façam a entrega da declaração esse ano. Agora, algumas novidades para os contribuintes ficarem atentos. A partir de agora, é preciso informar o CPF dos dependentes a partir de 14 anos de idade. Antes era a partir dos 16. E outra mudança é que os profissionais liberais, como médicos, dentistas e advogados, precisam informar individualmente o CPF de cada cliente ou paciente atendido. Antes essa informação era feita de forma global. Agora, uma novidade também para os deficientes auditivos. Já está disponível no estado de São Paulo, em todas as unidades da Receita, no estado de São Paulo, um sistema especial de atendimento aos surdos. Então, esse sistema é uma espécie de vídeofone, um aplicativo de vídeofone instalado no tablet, que permite a comunicação visual em libras, a língua brasileira de sinais. A ideia, é claro, é facilitar a comunicação do servidor da Receita com o contribuinte que tem a deficiência auditiva. Jaime. Ana, obrigado. Obrigado, Ana, pelas informações. Anote aí, receita.fazenda.gov.br. É bom reforçar. A presidenta Dilma Rousseff concluiu no sábado a primeira visita oficial ao Chile neste mandato e, durante uma entrevista coletiva, ela afirmou que o ajuste fiscal em curso não vai comprometer os programas sociais. Mesmo em dificuldade, é fundamental que alguns programas sociais sejam mantidos. Nós estamos fazendo um grande esforço, uma cooperação forte com o sistema S. Vamos manter o Pronatec e, inclusive, vamos ampliar uma parte das vagas para a formação profissional, porque isso é muito importante também para o Brasil. A mesma coisa no caso do Minha Casa Minha Vida. Nós não vamos fazer os 3 milhões, mas vamos fazer entre 1,5 milhão e 2, 2 milhões de moradias. E o ajuste fiscal também não impede o governo de manter os investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Um quarto do valor previsto para o PAC entre 2015 e 2018 foi aplicado em obras em parceria com estados e municípios. Foram R$ 251 bilhões, de um total de pouco mais de R$ 1 trilhão que foram investidos no ano passado. Entre os empreendimentos concluídos estão obras de infraestrutura logística, 270 quilômetros de rodovias, 163 quilômetros de ferrovia como a Transnordestina, além do Terminal de Grãos do Maranhão. Já as principais ações na área social e urbana entregues em 2015 ficaram por conta do programa Minha Casa Minha Vida, que entregou mais de 445 mil unidades habitacionais. E mais crédito para o setor habitacional. Uma decisão do Conselho Curador do FGTS vai ampliar em quase R$ 22 bilhões os recursos para o financiamento da casa própria. A medida deve incentivar a geração de renda e emprego no país. São R$ 21 bilhões e R$ 700 milhões a mais para financiar a casa própria no país. A decisão foi tomada pelo Conselho Curador do FGTS. Desse total, R$ 8 bilhões e R$ 200 milhões são para financiamento direto aos trabalhadores com carteira assinada que tenham contas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. R$ 3 bilhões para financiamento de projetos habitacionais de empresas do setor e R$ 500 milhões para comercialização de imóveis novos. Estes recursos, todos eles voltados para a habitação, representam mais empregos e representam a construção de mais cento, em média, 140 mil novas unidades habitacionais. O Conselho Curador do FGTS também aprovou a ampliação de R$ 10 bilhões. de reais dos certificados de recebíveis imobiliários. Os chamados CRI são um instrumento utilizado por bancos públicos e privados para acelerar o financiamento de imóveis no mercado. Os certificados de recebíveis imobiliários fazem parte das ações anunciadas no fim de janeiro pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para incentivar o consumo e reativar a economia. Por meio desse mecanismo, o governo se compromete a pagar no futuro o financiamento que o sistema bancário conceder a clientes interessados em comprar a casa própria. Todos esses recursos, houve um debate importante no Conselho, foram autorizados pelo Conselho a partir de uma análise rigorosa das regras de remuneração, da rentabilidade e das normas prudenciais que orientam as decisões do Conselho, preservando a solidez do fundo de garantia por tempo de serviço. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.